Quem são os meninos que andam dominando as ruas de SP? Taminho no beat Tacando macha e mais um robô Tacando macha naquela cavala Que hoje em dia me chama de amor Implorando o pé de tudo na cara Na minha mesa tudo que sobrou Da revoada da noite passada Se Deus quiser fazer ruim já passou Fartora grande pra todas quebrada Fica só observando os meninos de naveira Passando 20, 22, só 9 do ano Aplaudi que hoje tô comemorando Calando a boca, fulano e ciclano já fica de cara Como lancei essa nave, como comprei essa casa Menino que é canhão e ela na garupa faz pose pra foto Mente que move cifrão me chamando de Virei o seu foco Bosa na minha postura, se rende pra marra não tô pra negócio Mas eu só abro sorriso que ela tem sede que é baby do copo Pede muitas coisas, só não pede pra eu parar Te conheço, né? De hoje, dinheiro que manda Pede whisky, mas só senta na brisa do chá Só não pede pra voltar que a fila só anda Pede muita coisa, só não pede pra eu parar Te conheço, né? De hoje, dinheiro é que Pede whisky, mas prefere na brisa do chá A fila só anda A fila só anda Tacando macha e mais um robô Tacando macha naquela cavala Que hoje em dia me chama de amor Implorando o pé de tudo na cara Na minha mesa tudo que sobrou Da revoada da noite passada Se Deus quiser fazer ruim já passou Fatora grande pra todos quebrada Fica só observando os meninos de naveira Passando 20, 22, só nave doando Um aplaute que hoje tô comemorando Ralando a boca, fulano e ciclano já fica de cara Como lancei essa nave, como comprei essa casa Menino que é canhão e ela na garupa faz pose pra foto Mede que move cifrão me chamando de Virei o seu foco Bosa na minha postura, se rende pra marra não tô pra negócio Mas eu só abro sorriso que ela tem sede que é baby do foco Pede muita coisa, só não pede pra eu parar Te conheço nerd hoje, dinheiro que manda Pede whisky, mas só senta na brisa do chá Só não pede pra voltar que a fila só anda Pede muita coisa, só não pede pra eu parar Te conheço nerd hoje, dinheiro é que Pede whisky, mas prefere na brisa do chá A fila só anda, a fila só anda A fila só anda, a fila só anda